O que é a sabedoria oculta da Torá? E hoje vamos falar dos segredos da Lua que estão registrados, escondidos, codificados no livro de Salomão. Muito tempo antes da ascensão da astrofísica e da astrofísica, ciência, astronomia, postularem os tempos da Lua, o rei Salomão já tinha feito isso. Hoje nós temos uma ciência voltada para o próprio umbigo, para o próprio ego, tentando provar que o Kadosh Baruhu não existe, que o divino não existe e que as escrituras sagradas são falsas, não são verdadeiras. No entanto, o que nós temos, por exemplo, de segredos maravilhosos, sequer dá para listar de tantos e tantos e tantos mistérios. Um desses mistérios encontra-se no livro de Salomão. No capítulo 3, Shilom Amélech, o rei Salomão, ou Shilomô, correto, Amélech, o rei Salomão, ele começa dizendo Resumindo, traduzindo aproximadamente, para todas as coisas, para tudo, existe um tempo debaixo dos céus. E ele começa dizendo E assim, por diante, o rei Salomão lista exatos 28 tempos. Como no começo aqui, tempo para nascer, tempo para morrer, e assim vai. O rei Salomão lista 28 tempos. 28 tempos. 14 iniciais e 14 finais. E olha os segredos que estão aqui, que são maravilhosos. A lua tem vários movimentos, mas vamos listar dois movimentos principais da lua aqui. Um movimento, o primeiro movimento da lua, é o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno de si mesma. Esse movimento é de exatos 28 dias. Quantos tempos o rei Salomão listou aqui? 28. E depois tem o movimento de revolução, que é o movimento que a lua faz em torno da terra. E esse movimento é de exatos 28 dias. Quantos tempos o rei Salomão listou aqui mesmo, em Correlete? 28 tempos. Então, não foi acaso que ele listou 28 tempos. O rei Salomão estava dizendo assim, sabe quantos são os movimentos da lua e quantos dias duram esses movimentos? 28. Como o rei Salomão poderia saber disso? Porque ele foi informado pelos livros antigos da sabedoria da Kabbalah, como o livro de Raziel, do Anjo Raziel, o Cipra Raziel Amalanf, e pelas palavras dos sábios, pelo Kadosh Barbu. E tem mais, né? Aqui, os tempos que o rei Salomão listou estão divididos em 14 e 14, né? 14 iniciais e 14 finais. A lua, da lua nova até a lua cheia, são 14 dias. Daí, né? Pra frente, até a lua escura, totalmente escura, são mais 14 dias. Olha só, gente, que maravilha. E aí vem esses novos cientistas, né? Cheios de ego, desdenhando das escrituras sagradas, desdenhando do Kadosh Baru Hu, achando que eles sabem muito e que eles estão revelando coisas, né? Que ninguém sabia. Eles estão muito enganados. Eu lembro, por exemplo, do Stephen Hawking, que postulou sobre buracos negros, né? Ele publicou um livro chamado O Universo numa Casca de Noz. Pode parecer uma coisa nova. No entanto, o Zohar tem uma linha que diz. O rei Salomão desceu no Jardim das Nogueiras e ele pegou uma noz e examinou todos os segredos dentro dela. Nem nisso Stephen Hawking postulou alguma coisa nova. O rei Salomão já tinha postulado isso, já tinha falado sobre esses mistérios, os mistérios dentro do universo. Então aqui, né, temos registrado no Correlete capítulo 3, né, Correlete é outro nome do rei Salomão, né, outro aí de Dias, Chilomo, né, e assim por diante. Os 28 tempos da lua. Os 28 tempos que a lua leva para rotacionar em torno de si mesma. Os 28 tempos que a lua leva para rotacionar em torno da Terra, né, e os 28 tempos da lua nova até a lua escura, né, 14-14. Certo? Isso está aqui, registrado no livro de Salomão. As escrituras sagradas, as Ketuvê Hakodesh, Hakodeshim, são repletas de segredos, de mistérios que só os cabalistas podem abrir e revelar sobre eles. Uma boa tarde para vocês, né, lembrando que nós temos nossos estudos aqui aos sábados, a partir das 16 horas, né, você ainda pode se juntar a esta turma que está estudando aos sábados a sabedoria da Kabbalah. Você é bem-vindo, né, desde que cumpra as regras que nós estabelecemos. Um grande abraço e xalão, azar e lá. Um grande abraço e xalão, azar e lá.